Olá meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos, estou aqui para apresentar a meta de estudos da galera que está matriculado no curso online do LAC para o concurso do Conselho Nacional de Justiça CNJ Guia de Estudos nº 2 da semana do dia 10 de 12 de 2012. Então está aí para vocês o guia de estudos, ou seja, o guia de estudos, gente, só resumindo para vocês, para quem não conhece a nossa metodologia. Toda semana nós iremos apresentar para vocês uma meta semanal de estudos. Aqui no LAC Concursos nós temos projeto pedagógico, ou seja, nós temos todo o conteúdo programático, dentro desse conteúdo programático nós dividimos ele em semanas e de semana nós fizemos 11 metas de estudos. Então, toda segunda-feira o professor vem até você e propõe uma meta de estudo semanal. A única coisa que eu garanto para vocês é o seguinte, se vocês conseguirem cumprir todas essas metas, você vai chegar no dia da prova mais altamente, muito, muito competitivo. Eu sei que não são fáceis você cumprir essas metas, mas não tem jeito, gente. Este é o caminho de ser aprovado. Aqui nós não queremos, nós enganamos, não queremos e nunca vamos fazer isso enganar pessoas. Aqui a gente ajuda as pessoas a realizarem seus sonhos e este aqui é o caminho para isso. Então, aqui um guia de estudos para o nosso curso online, gente, que custa apenas R$ 120, você tem 120 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. E se você está conhecendo o LAC Concursos agora, você pode se matricular? Pode se matricular. Você não perdeu nenhuma aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua inteira, inteira disposição. Então, venha estudar conosco, venha se matricular. Este curso aqui é um curso muito bom, garanto isso para vocês. E se você não gostar, pode encaminhar um e-mail que eu devolvo o seu dinheiro na hora, sem lero-lero, sem burocracia, sem formulário, sem nada. Na hora. Na hora. Aqui é credibilidade em jogo. As inscrições estão abertas, vão até o dia 4 de janeiro de 2013. E a data da prova é um prazo considerável para vocês estudarem, até o dia 17 de fevereiro de 2013. E a remuneração R$ 4.762,96. Quem vai fazer este concurso é a Banca do CESP. Banca do CESP. Ok, galera? Galera, é o seguinte, nós estudamos este conteúdo. Este concurso está dividido em três provas. Objetiva 1, Objetiva 2 e Prova Discursiva. Na prova 1, Conhecimentos Básicos, 30 questões, mais Língua Portuguesa. Objetiva, Conhecimentos Específicos, 70 questões. Na verdade, são itens. E uma prova discursiva, que é uma prova de redação. Mas um fato muito importante para quem está... Eu falo para a galera. Galera, vamos fazer este concurso, cara. Isto aqui é muito importante. Isto aqui é uma oportunidade muito legal. Você sabe por quê? São quantas vagas? 1,77. Você sabe quantas pessoas, cara, que vão ser corrigidas na redação? Está aqui. 500 pessoas. O primeiro objetivo seu é você chegar entre esses 500. Cara, este aqui é um concurso, está certo? Um concurso com grande possibilidade de você ficar competitivo ou seguir a nossa orientação pedagógica. E você ser chamado, ser aprovado, porque é vaga pra caramba. É vaga pra caramba. Bastante vaga. Manda um ver. Manda ver, pessoal. Vamos estudar, que vocês vão ficar muito competitivos, viu? Galera, vamos lá. Para atender essas especificidades, nós elaboramos um curso com a seguinte grade. Módulo 1. Língua portuguesa, com interpretação de texto. Informática. Arquivologia. Ética no serviço público. Direito constitucional. Direito administrativo. Aqui não está direitos. É só direito. Direito administrativo, administração pública, gestão de pessoas, administração geral, administração financeira e orçamentária. Galera, um super, um super curso. Conteúdo de altíssimo nível. Pode ter certeza, né? Agora, como é um guia de estudos, aqui é papo reto, não tem nem agulera. A meta que eu vou apresentar para vocês, para você poder cumprir essa meta, você tem que estudar, no mínimo, 30 horas de relógio por semana. Nós, aqui do LAC Concurso, nós vamos apresentar as 11 semanas. Já fizemos, hoje é a semana 2, faltam mais 9. Toda segunda-feira, nós vamos apresentar o vídeo para vocês. E todo o material é ofertado via site. É ofertado via site, cara. Tá? Vamos lá, falando de meta, meta da semana número 2, dia 10 de 12 de 2012, é a seguinte. Arquivologia. Todas as aulas de arquivologia. Total são 15 aulas de arquivologia. 15 aulas de arquivologia. Dá para estudar? Dá para estudar duas vezes. Porque eu sou professor dessa matéria aqui. Essas aulas, foram todas essas aulas gravadas esse ano. A galera aí que fez nossos concursos, cara, fechou, gabaritou arquivologia nos concursos. E esse aqui é o curso que eu fiz para você gabaritar. Pode ter certeza disso, né? Falou? Só que você tem que estudar também tipos de administração pública. Administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial. Atenção. O CESP ama de paixão esse assunto. Pode ter certeza que você vai ter no mínimo um, dois itens lá na prova de conhecimento específico sobre essas aulas aqui. Absoluta, absoluta certeza disso. Tá cantada a sua questão. Tá aqui na aula. É só você assistir e fixar o conteúdo que você não erra a questão da prova, né? E vocês sabem que um fator muito importante na vida do concurseiro chama-se fixar conteúdo. Você só fixa conteúdo, gente, se você consegue o quê? Revisar o conteúdo. Revisar o conteúdo. Então, quero falar para vocês que domingo, gente, cumpre essa orientação. Eu sei que é difícil. Domingo, você tem que pegar o seu caderno, gente, e fazer uma revisão completa. Completa. Ah, esse assunto aqui eu não fixei muito bem. Você vai ter que ir lá na aula, no outro material e fixar aquele conteúdo, cara. Todo domingo, você fazendo a revisão, você vai chegar muito preparado para a prova de concurso. Valeu, galera! Ok! Então, que tenham uma excelente semana. Deus esteja com vocês, conosco, né? Tá certo? E até próxima segunda-feira. Tchau, tchau!